Bem que o Zonic te falou ali, mano. Ih, ih? Caramba, o Jota tá tentando esperar pra ver se não chega um correndo aí. Ó, 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 ó. Então ele vai pegar dois, ó. Ó, 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 ó. Olha aqui. Gênio! Bomba aqui! Que isso, Jota? Vai pegar a K? Não pegou a K. E ele quer mais. Esse câmera, ele tem a pira de tentar pegar a visão de quem tá morrendo, né? É, God. E Jota já pegou mais um lá, isolou. Jota, quatro kills, X1. E o Venouzeira tá com 10. É. Aqui é pelo Ace do Jota no Eco. É o Ace no Eco. Jota. Que jogada, mano. Caramba, aí. Os deuses do CS, eles são justos, velho. O Jota abriu a jogada de uma maneira muito inteligente ali e depois foi premiado. Foi, sim. O Jota abriu a jogada de uma maneira muito inteligente. O Jota abriu a jogada de uma maneira muito inteligente. O Jota abriu a jogada de uma maneira muito inteligente.